Abertura Não quer conversa hoje, não é? É Até ninguém brinca com você, não é, Dona? Deixa eu ir aí para ela Pela, olha Pela, olha o nenê Tô nela, olha o nenê Porque tá tomando muito sol a pelinha dela Não tem problema, pai, se sol é bom Não, não é É que foi, querida Tá gostando de eu estar com ela no colo? Ai, ela que é eu Olha o nenê, vai o carinho Faz carinho no nenê Faz carinho Não, ele é... Ele é lindo, ó Ele ficou Não, ele é... 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 Mas ele é... É o... É o... É o... É o... É o... É o... Chegamos Caralho já tá olhando com desconfiança Não tá? É o meu Hoje é o dia de cantar parabéns, Antonella Podem entrar, hein? Podem entrar, hein? Podem voltar Certo mesmo Mas eu tô estacionado, padre, não tem problema Aqui pode ficar estacionado, padre? Tem, certo Aqui fora? Não tem problema 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 Ô, Alberto, como é? Querem guardar o carro? Eu acho que eu vou guardar Porque eu tenho uma de coisas que eu não sei Não, cara Eu quero Eu quero guardar? Não, então pode Tá bom Quer que eu guarde, ó? Eu quero Porque daí pode vir a volta do meu carro Ah, eu não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Quer guardar? Não Tá bom Deixa eu ver A vela do meu pai ficou cruzada Lembra Certo Sobre Loca Mantenha Pois Oui A CIDADE NO BRASIL 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 Epifania Bem-vindos na nossa igreja que está campeão Bem-vindos Epifania Epifania Está tudo caído lá Daqui Isso aqui é a sua? Pega ela, Riz Ah, vou botar a minha Eu estou nela e não preciso Não gostou dela Ela não gosta Ela adora Tem que descansar, não dura muito tempo o fôlego Vai no colo No colo da Rita Liga o coletinho Às vezes dá uma falhada E quando ela entra no banho Vai... É, essa vale mais Hã? Essa vale Você achou legal? Porque ela é libanista e não conseguiu ouvir direito Fala de novo amor Eu, na qualidade de chefe supremo do PEDAÇO Chefe espiritual da galera Eu te dou a benção Minha filha Antonella Cerveja Dá um brilho Pera aí que você vai fazer uma foto agora Não, mas está ótimo Vou passar Vem você Fábio na foto Vem você na foto Vem você na foto Aperta mais um baixo É meio... É a canela Hahahaha 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 Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Levanta mais aí Gui Não Não Pode ficar aqui Eu vou sentar com o dia Não Não Mas ela tem alguma coisa assim Olha aqui do botão ali, tá? Ótimo Tá com uma fraia Pode tirar aí? Para a gente usar E aqui já Quintinha Olha 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 Ô Édala A Fernanda É Fernanda Ah, ah Olha É É É Ai Juro que o Padre tá com a gente Bonita Obrigado. Obrigado.